Infelizmente uma notícia ruim sobre a 123 milhas, eu tinha feito um vídeo depois de muita gente estar pedindo, a gente estava esperando novas notícias e agora saiu essa notícia. Gente, vamos lá, é ruim, obviamente, porque é um dinheiro que poderia ter ido para nós, fica claro que tem uma intenção errada, mas eu gosto porque mostra que tem mais dinheiro que pode estar escondido. E se o lucro é distribuído aos acionistas, se hoje tem dinheiro na conta dos acionistas, não só na conta, mas como nós vimos em patrimônio, isso nos ajuda. Eu vou ler a matéria com vocês aqui e vou deixar o link. Essa matéria, gente, eu confesso para vocês que eu não ia encontrar, porque eu tinha encontrado a outra, eu sempre busco uma informação por dia sobre a 123 milhas, hot milhas, só que me mandaram lá no Instagram. Então se você não segue lá, ó, Rodrigo Marrone Oficial, tá? Rodrigo Marrone Oficial, segue lá, que com certeza a gente consegue trocar uma ideia se precisar, assim como você ser informado a partir das nossas lives. Gente, olha a matéria, tá? Eu que trabalho com marketing, né, que me aposentei no marketing, posso dizer para vocês que é grave. Olha só. A 123 milhas ocultou gastos com publicidade para pagar dividendos à acionista. Por meio de manobra contábil, o grupo ocultou o prejuízo e distribuiu ao menos 44 milhões de reais à família Madureira. Desde 2020, tá? Olha só. A 123 lançou mão de manobras contábeis para camuflar mais de um bilhão de reais em gastos com publicidade como ativo e a partir de um lucro irreal. Distribuir dividendos milionários aos seus acionistas. É o que conclui um laudo exigido pela justiça para analisar a viabilidade. Com o passivo total de 2,4 bilhões, a 123, a Arte Viagens e a Novam buscam socorro do judiciário com 948 credores, né, que são funcionários envolvidos ali. E 802, tá? 802 credores, né, que somos nós, tá? Em sua imensa maioria, consumidores lesados por promoções fraudulentas para a compra de passagens aéreas e hospedagens, né, que nós temos as promocionais. A empresa do grupo gastaram pouco mais de um bilhão em publicidade, contabilizaram os gastos como investimento em formação de carteira. Gente, olha que interessante isso. A gente vai falar sobre isso, tá? Em vez de lançá-lo como despesa na demonstração. Se tivesse feito, registrariam prejuízo em todos os exercícios e não poderiam distribuir dividendos. Mas como a manobra entre 2020 e 2022, a 123 pagou 29 milhões de reais em dividendos. Aí tem o nome das pessoas, olha só. E a Hot Milhas, 14 milhões de reais. Gente, isso não foi sem querer, né? Mas vamos lá, gente. Deixa eu explicar para vocês que eu acho que é importante. Olha só. O Marrone tem uma agência, tá? E o Marrone cobra mil reais para ir de volta a São Paulo. Só que o Marrone só pode cobrar mil reais porque o Marrone está tendo um lucro de 15%, 20%, tá bom? Só que como o Marrone tem esse preço de mil reais, talvez não é um preço tão baixo, não é um preço tão alto. Ele vai ter um número X de clientes. Só que se eu quiser, eu posso fazer anúncio. Eu posso gastar aí 10 mil mês de anúncio. Vou trazer clientes. Vou vender. Mas a minha margem vai ser a mesma? Não. Porque eu gastei 10 mil para trazer, sei lá, 100 clientes. Eu tenho que dividir 10 mil por 100. Ou seja, a 123 milhas, ela operava no prejuízo. Cada passagem que ela vendia, ela perdia dinheiro. Cada passagem que ela perdia, ela ficava devendo dinheiro. Por que que isso é interessante? Por que que isso é importante para nós, tá? Para que a gente possa entender o seguinte. Quando nós falamos de uma empresa que distribuía dividendos, de uma empresa que registrava lucro, isso é uma mentira. Porque se ela registrasse certo, não teria lucro, não teria pagamento para os sócios. Você está entendendo o jogo? Então assim, quando eu vejo uma notícia dessa, gente, eu sei que é o seguinte. Não foi sem querer, não foi por engano, não foi um pequeno problema. Foi algo grande, foi algo grave. Porque você entende que quando eu coloco um bilhão de publicidade, é óbvio que vai chover de cliente. Só que se eu vender essas passagens para esses clientes, eu perco dinheiro. Afinal de contas, eu estou vendendo uma passagem que eu estou perdendo 200, 300, 500, mil reais. Eu tenho um cliente de mentoria, um cara alto nível, ele me mostrou uma passagem. Marrone, olha a saída e volta para Orlando aqui, cara, 2 mil. Cara, isso não tem como. Dá para a gente bater isso com milhas? Eu disse, não, nem pensar. Ah, eu vou comprar aqui então. Ele comprou, para ele é diferente, mas você entende que é óbvio que eles iam trazer centenas, milhares de clientes. Só que aí quando eu trago o cliente, colocando um bilhão, esse cliente compra a minha passagem para viajar lá no ano que vem. Nesse meio período, eu vou distribuindo lucro para a galera. Olha, galera, pega o dinheiro de vocês, porque lá na frente vai dar problema. Quando der problema, a gente diz, pois é, gente, a gente vai pedir recuperação judicial, estamos tudo pelados mesmo. Espera aí, vocês não receberam lucro? Ah, é que a gente lançava isso como formação de carteira, você entende? Imagina que nós temos duas empresas, o Marrone e o César. O César está no zero a zero com a empresa dele, mas o César tem 100 clientes. O Marrone está no menos 10 mil, mas o Marrone tem 10 mil clientes. A empresa do Marrone vale mais que a do César, porque a empresa do Marrone tem uma carteira de clientes que com duas, três ações ele faz dinheiro. A do César não, mesmo que ele esteja no zero a zero. Então, infelizmente, é isso, tá, gente? Vou deixar o link da matéria aqui para vocês, tá? Isso é bem grave, porque a gente está falando aí de uma sacanagem, tá? Aí realmente me estressa porque tem maldade, né? É muito fácil, né? Imagina você abrir a tua agência e poder investir um bilhão, sendo que tu não vai colocar as pessoas no avião. Fácil, né? Ah, pedala aí em 10, 20 vezes, manda para o banco, o banco me manda com desconto, está tudo certo. Não vou pagar a viagem mesmo. Você entende o detalhe? Então, gente, vou deixar a matéria aqui para vocês, tá? É uma matéria revoltante, tá? Talvez você não tenha entendido a gravidade disso. Mas quando nós estamos falando de ocultar e distribuir para os sócios, gente, isso é muito pesado. Porque não é brincadeira, entendeu? Nós estamos falando, gente, olha só. Nós estamos falando de 948 funcionários, né? E 802 mil pessoas que compraram uma passagem acreditando que iriam viajar. Vamos dividir aí 100, 200 mil que venderam milhas para que essas pessoas pudessem voar e no fim não vão voar e a grana ficou com eles, porque não pagaram também, né? Venderam para outras. Nós estamos falando de distribuir lucro para poder dar um prejuízo em 800 mil pessoas. Gente, é muito grave. Porque imagina, o Marrone monta a agência dele aqui no Sul e ele começa a vender passagem para Nova York por 2 mil reais e de volta, mas é só para ano que vem. Aí eu tiro os clientes de todas as agências da minha volta, porque o cara vende por 3, 4. Eu vendo por 2, vão comprar de mim. Só que quando chegar na hora de viajar, pois é, amigo, não vai dar. Você vai ter que comprar com ele agora. Só que ele vendia por 3, 4, 2 anos antes. Se ele quiser comprar com ele hoje, vai ser 6. E aí você vai ter pago os 2 para mim e os 6 para aquela pessoa. Então tem uma má fé aí violenta, tá, gente? Vou deixar a matéria para vocês aqui, tá? Quem aí está se atualizando, segue o canal. Está toda a informação que eu vou trazer para vocês. Está toda, 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 tá? Então assim, quando eu não faço vídeo é porque não tem nada. Eu adoraria estar fazendo, mas não tem. E quem quiser já ficar mais próximo, vai lá no Instagram, tá? Rodrigo Marrone Oficial. A gente fala diariamente. Além de conteúdo, tem lives também, tá bom? Boa sorte para nós, gente, que nós estamos precisando, tá bom? Um abraço e até mais.